Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, amar é proibido Quero só amor, quero só prazer Não quero nada sério, vim só pra te ver Hoje eu tô de boa, quero nem saber Essa noite eu quero ficar com você Sou alegria, sou emoção A galera é pura curtição Todo mundo curte nesse som Beijando na boca, comendo batom Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro Amar é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, amar é proibido Quero só amor, quero só prazer Não quero nada sério, vim só pra te ver Hoje eu tô de boa, quero nem saber Essa noite eu quero ficar com você Sou alegria, sou emoção A galera é pura curtição Todo mundo curti nesse som Beijando na boca, comendo batom Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, amar é proibido Tô solteiro